Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez a gente veio falar de um tema um pouco mais sério, né? Então, levando um pouquinho a coisa para o lado sério da situação, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu vim falar de um assunto que é de interesse mundial. Olha que Mega Drive lançou no mundo inteiro, né? Mas, vamos lá, né? Nos últimos meses houve um surto de uma pandemia chamada Coronavírus, né? O Covid-19, nesse vídeo você sempre vai ouvir mais do mesmo, porque a internet inteira está falando, né? Mas eu acho que eu também deveria falar, porque eu sou influencer, sou youtuber, sou bastante conhecido, né? E a gente tem que se sensibilizar um pouco com o próximo, né? Então, seguindo orientações dos governos mundiais, né, de agentes da saúde e tudo mais, eu acho que a gente tem, é a hora da gente falar um pouquinho mais sério, porque esse aqui é um canal exclusivamente de videogame, é um canal que fala de Mega Drive, não é qualquer pessoa que entra nesse canal, é entre as pessoas que conhecem videogame, que se identificam com videogame, que falam de videogame, e algumas pessoas me seguem porque eu falo de videogame, mostro videogame, mas o que eu entendo da área da saúde? Eu não entendo nada, né? Eu sou um jogador de videogame, né? E eu entendo bem menos que você aí do outro lado. Então, a única orientação é que eu queria falar pra vocês aqui, quando eu comecei esse canal, existem cinco propósitos, né? Eu até leio que eles estão na descrição do canal, até hoje ninguém nunca leu a descrição do canal, só teve um carinha que leu e ainda veio confirmar comigo, né? Que eu até falei num vídeo anterior, né? E falando aqui, né? As prioridades deste canal, né? A primeira prioridade é jogar videogame não importa qual, sem nenhum tipo de discriminação, console wars, nintendistas malditos, né? As viúvas da cega, nem nada, né? O segundo é fazer novas amizades gamers, né? Conhecer uma galera, fazer umas amizades, né? Ir pra uns rolês assim, né? Aproximar esse meio retro gamer, né? Às vezes nós estamos tão distantes, mas tem muita gente que se sente muito amigo meu, né? Por quê? Porque eu falo das mesmas ideias e a pessoa se identifica, né? E tá aí a internet pra aproximar isso, né? Número três, realizar vários encontros ao ano, né? Então, tipo, fazer os encontros, reunir a galera, né? Misturar essas pessoas aí, né? O videogame, ele tem um poder maravilhoso, né? Que ele tá acima de outras... De outras, como posso dizer? De outras importâncias, a palavra certa. De outras... De outras, como é que fala? Uniões, por exemplo. O videogame, ele consegue unir várias pessoas em um lugar só, independente da crença dela, independente do time de futebol. Coisa que se você tentar unir duas torcidas de futebol, dá treta, né? Então, o videogame, ele consegue unir isso, né? Não pode dizer, dá uma farpinha ou outra, mas videogame é vida, né? Então, todo mundo se identifica, parece que todo mundo já é amigo, todo mundo fala a mesma língua, ninguém precisa estudar videogame, né? Os gamers, todo mundo se une, né? A quarta coisa é colecionar... Deixa eu ler aqui o que eu escrevi. É colecionar, cuidar e representar e me dedicar àquilo, tudo que eu amo, né? Que são os videogames, são essa história do Mega Drive, o personagem, o colecionador, né? E passar um pouco dessa informação pro público, porque tem muita coisa que eu tenho que muita gente que tá me assistindo não sabe, não conhece. Então, eu me sinto na obrigação de, tipo, como eu, como um dos maiores colecionadores, não é só comprar e guardar ali e falar que tem. É mostrar que existe. É mostrar funcionando. É mostrar pra outras pessoas que gostam também, olha, eu gosto, você gosta, eu tive condições de comprar, você não tem, isso não é prioridade na sua vida, mas olha como funciona. O cara, poxa, eu não sabia que era assim. Aí, às vezes, o cara até se interessa e futuramente ele compra, porque ele viu um vídeo meu, ou ele começa a jogar videogame de novo por causa desse vídeo. Então, tudo tá interligado, né? O negócio é estar aqui sempre pra acrescentar mais e mais, né? E o último, né? É utilizar do meu canal para que eu possa ajudar outras pessoas trazendo informação de forma clara e objetiva. Não apenas com vídeos de videogame, mas disponibilizar o espaço que eu tenho aqui no meu canal para aqueles que precisam de ajuda. Canal público tema livre, né? Muita gente não sabe, mas meu canal é livre, né? Eu procuro sempre não abordar determinados termos entre política e religião e futebol. São três temas que isso aí é pior que console wars, né? Então, acaba que a gente acaba evitando separar, né? Por quê? Porque se eu começo, tipo, ah, eu tenho uma posição relacionada à política, eu tenho uma outra posição relacionada à religião, eu tenho uma posição relacionada à futebol. Aí, tipo, bagunça se eu misturar junto. Então, aqui eu falo só de videogame. Lá no meu Facebook, eu meto o louco. Lá eu tô livre. Lá eu posso falar o que eu quiser. Mas aqui não. Aqui, meio que é o meu canal. Eu gosto de manter a ordem, né? Mas, no caso do coronavírus, que é onde eu quero chegar, é de interesse público, é de ajuda coletiva, é uma informação primordial. Porque tem muita gente que não tá botando uma fé na situação, né? É real, né? É um inimigo invisível e tem muita gente morrendo. Aqui na descrição, eu deixei um link com a tabela mundial oficial do coronavírus. Com todas as mortes, casos recentes, tudo atualizado de todos os países em tempo real. Então, tá aí o link na descrição. Se você quiser copiar esse link e mandar pra outras pessoas, pra elas acompanharem, acompanharem a evolução do estado desse vírus, essa pandemia, né? O link tá na descrição. E dizer pra vocês que é muito sério, né? Nesse último mês aqui, a rotina mudou totalmente. O meu trabalho, agora eu tô trabalhando menos horas. Pra quem não sabe, eu sou cobrador de ônibus, eu tô na linha de frente, eu tô exposto, né? Então, eu tenho que trabalhar. Meu salário foi reduzido, né? Entre outras coisas também que foram cortadas, né? Então, a gente tem que... A gente está passando por um período de mudança. A economia do Brasil, fi, foi pro barro. Essa economia já era. Tá perdendo empresário e empregado. 2020 agora é um período de sobreviver, tá? Então, cada um aí tem que dar o seu jeito. Pra quem não tá levando a sério, acorda pras mudanças, né? Eu acho que muita gente, eu vejo o pessoal falando assim, olha, não faz estoque de comida, porque senão não vai faltar comida. O governo tá garantindo que não vai faltar. Não vai faltar, mas o preço vai aumentar um pouquinho, né? Então, tipo, né? Quem tiver condição de comprar alguma coisinha a mais, deixa lá no congelador lá, esquecer que tá lá, né? Pra economizar alguns reais aí, né? Fica a dica aí, o like aí, né? Economia. Brasil, quebrada. Taxa de desemprego aumentando. Gente morrendo. Dólar bateu esses dias 5,21. Quando eu soltei esse vídeo aqui, eu nem sei quanto que tava o dólar. Comenta aí o valor do dólar aqui embaixo no comentário, né? Escreve a data e o valor do dólar. E aí, o Brasil não importa, não exporta. O comércio tá todo fechado, né? Até o dinheiro que você tem, você não consegue gastar. Ah, gente, eu precisava ir lá na Santa Efigênia pegar um cabo de Saturno com o Anderson, da Retro Gamers. E aí, o prefeito, o governador falou pra fechar tudo. Fechou tudo, cara. Santa Efigênia tá fechada. Só tem a rua lá vazia. Tá ligado? E os moradores de rua lá transitando não tá mais lá, mano. O bagulho tá louco. O negócio ficou sério. Tem gente morrendo, né? As orientações que eu tenho pra dar é mais do mesmo, todo mundo já sabe. Evite aglomerações, ficar em ambiente fechado, lavem as mãos, álcool em gel. E não adianta você fazer isso. As pessoas da sua casa têm que fazer também, né? Tem que chegar a hora de você falar, olha, gente, seguinte, a partir de hoje muda. Nós vamos apagar essa lâmpada, vamos fechar essa torneira. Banho é cinco minutos mesmo, porque o meu salário reduziu, o seu salário reduziu, a crise tá apertada. Os produtos, um pacote de arroz que era 10, que era 12, agora é 15, agora é 18, agora é 20. Tudo tá aumentando, salário diminuindo, taxa de desemprego lá em cima, vários empresários tomando prejuízo. Eu não vou nem entrar no mérito, como eu sempre falei, briga política, né? Todo mundo sabe que Bolsonaro e PT não se dá certo, e Globo também, e aí, tipo, é um manipulando o outro, uma briga, assim. Não quero entrar nesse assunto, porque não convém a esse canal, né? Mas, tipo, a junta, tudo isso agrava ainda a situação do país. Não tô dizendo quem tá certo e quem tá errado. Eu tô dizendo que é muita coisa errada acontecendo ao mesmo tempo, uns tentando ajudar de um lado, outros tentando piorar a situação, tá? Então, a dica é você fazer a sua parte. Eu queria ressaltar um ato de bondade que eu acho, assim, que eu fiquei muito surpreso. Porque, assim, eu peguei, eu fui lá, né, com o meu dinheiro, comprei uma garrafinha de álcool, né, pra mim esterilizar o meu ônibus, né? Porque a minha empresa não tava fazendo isso, tá? Não que ela não estivesse fazendo, porque, tipo, não tinha começado ainda esse desespero, né? Tipo, eu comecei por conta própria. Peguei no meu busa, mano, eu passo 10 horas dentro do ônibus. Se eu não limpar aquele ônibus lá, mano, eu tô fodido, cara. O vírus existe. Aí eu peguei uma garrafinha de álcool, né, e comecei a limpar todas as barras de coisa do ônibus, né? E aí, o pessoal lá no terminal lá, eles começaram, no terminal de ônibus lá, né, os fiscais, eles começaram a distribuir luva. Beleza. Aí eu tô limpando lá. Isso era umas 6 horas da manhã, né? Aí só tinha uma passageira no ponto lá no terminal. E ela tava vendo eu limpando o ônibus todinho. Eu limpei o ônibus lá, pau. Aí ela entrou, elogiou, falou, parabéns, tá limpando o ônibus, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, é, que não sei o quê. Aí eu falei pra ela, é, só faltou a máscara agora que eu fui comprar uma cheia. Rapaz, a mulher, ela foi lá e me deu duas máscaras daquelas descartável branca, né? E deu, e a gente falou, eu agradeci ela, falou, obrigado, Deus abençoe. E aí depois, mano, antes dela descer, ela falou, ó, cobrador, toma essa aqui, ó. Essa daqui é uma N95, é a máscara apropriada. Ela dura um mês de uso. Eu falei, rapaz, a mulher me deu essa máscara aqui, os caras cobram 15 conto, né? Mas tem lugar aí que você vai pagar quase 100, né? Porque brasileiro tá sempre à frente do seu tempo, né? Mas, enfim, qualquer abuso de álcool em gel ou de máscara, denunciem pro Procon, que o Procon vem fechar o estabelecimento na hora, tá? Então fica a dica. E aí ela pegou, ele me deu a máscara, eu fiquei super feliz. Eu falei, caramba, mano, essa mulher ainda fez mais. Mas ela ligou lá na garagem pra falar, olha, o cobrador de vocês tá limpando o ônibus com álcool em gel, mano. E eu falei, eita cuzão, e depois os caras ligaram pra saber quem que era que tava limpando, mano. Então, cara, a mensagem que eu dei pra passar pra vocês, não fiquem fazendo algo esperando receber um certo conhecimento, um reconhecimento. Faça a sua parte. Deus tá vendo a sua parte. Faça da maneira que você se cuide. Eu não tô cuidando só de mim quando eu tô limpando o ônibus, né? Eu tô ali o dia inteiro. Não é porque, tipo assim, na mente do pessoal, se a empresa mandasse eu limpar o ônibus, ah, não, não vou limpar o ônibus. Isso aqui não é trabalho meu, isso é trabalho do faxineiro. Estamos em tempos de mudança, você não pode pensar dessa maneira, né? Você tem que se adaptar à nova realidade. Cada um é responsável por todos. Então, essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês. É o que eu gostaria de encerrar o vídeo com essas palavras. Que vocês transmitissem essas palavras pra outras pessoas, pra que elas possam cuidar das outras pessoas próximas delas, né? Não adianta todo mundo fazer a sua parte e tem um Zé Ruela que não faz. Tudo bem que ele não faz. Cuida dele também, pra gente tentar resolver o problema o mais rápido possível, né? Porque às vezes você começa a evitar, agora você evita uma morte lá na frente. Então, é de interesse quem é, quem tá na linha de frente, quem é figura pública, quem é youtuber, passar essa mensagem, né? Então, tá aí um recado, né? Que nem só de videogame vive o homem, eu também sou ser humano. Eu também tô sofrendo aí as consequências aí, né? Tem muita gente que perdeu o emprego. E a gente tem que sempre tá ajudando um ao outro, né? É independente, eu fiquei muito feliz. Eu nem sei o nome da moça, ela pegou o ônibus uma vez. Eu tô na linha há oito meses, ela pegou o ônibus uma vez comigo. Então, eu fiquei muito feliz, né? Que existem pessoas boas ainda nesse mundo, né? Então, é isso. Ah, uma outra vez também, uma vez que eu fui comprar uma passagem de ônibus pro Paraná. Esse é um comentário só pra concluir esse assunto. E nessa vez que eu fui comprar essa passagem de ônibus, era 130 reais a passagem. Aí eu procurei a carteira todinha, só tinha 125. Eu falei, caramba, eu vou ter que ir lá no caixa eletrônico, lá do outro lado, depois da passarela. E eu fiquei assim, eu falei, moça, cancela aí a passagem, vai faltar 5 reais. Aí uma mulher do meu lado, ela pegou assim, abriu a carteira, toma 5 reais. Eu falei, não moça, não precisa. Aí ela pegou e passou a mensagem pra mim. Olha, uma vez eu fui comprar não sei o que, e faltou 5 reais. Aí um senhor pegou e deu 5 reais pra ela e falou pra ela, olha, no dia que você tiver dinheiro no bolso sobrando, e você vê uma outra precisando de ajuda, e você puder ajudar, você ajuda. Então eu vou te dar esses 5 reais aqui, se lá na frente alguém precisar de 5 reais, você pega e dá. E não deixa essa corrente quebrar. Aí ela pegou e me contou essa mesma história, né? E eu falei, caramba, mano, olha, é uma mensagem bonita. Pessoas que não se conhecem se ajudam, né? Imagina, essa pessoa que deu 5 reais pra ela, que ela deu esses 5 reais pra mim. Então esse cara, ele nem me ajudou. Não, esse cara ajudou ela, mas ela nem conhece esse cara. E eu nem conheço essa mulher. E eu passando essa mensagem pra você, pra vocês aqui, pra você aqui agora que tá me assistindo, né? Vocês vão estar repassando essa forma de carinho, né? De ser solidário pra outras pessoas. Eu encerro aqui esse vídeo do coronavírus. Procura se orientar sobre a doença. Não entre em desespero. E se eu falei alguma coisa que não convém aqui, me perdoa que todo mundo erra. E encerramos assim. Cada um de nós é responsável por todos. É nóis. Uhul! Vamos lá. Vamos lá.